Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro, sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Gente, eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral No Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre o filme Minha Mãe é uma Peça 3, que vai estrear em 2019 Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo O ator e roteirista Paulo Gustavo está sempre trabalhando em Minha Mãe é uma Peça 3 A continuação de sua franquia de sucesso sobre a personagem Dona Hermínia Em entrevista ao Globo, Gustavo revelou que a trama do novo filme envolverá um casamento gay Do filho de sua personagem O terceiro filme da Dona Hermínia segue agendado para dezembro de 2019 Paulo Gustavo não comentou se a série faz mudar a situação do longa O último longa da personagem foi Minha Mãe é uma Peça 2, de 2016 Nele, Dona Hermínia se tornou uma famosa apresentadora de TV O filme é a maior arrecadação do cinema brasileiro com 116,4 milhões de reais As gravações de Minha Mãe é uma Peça 3 começam em maio de 2019 E gente, e é só isso Gente, já pode meter o dedo nesse like Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações quanto a ver vídeo novo E gente, mais uma coisa Se você não meter like no vídeo O YouTube vai parar de notificar meus vídeos E gente, obrigado por achar esse vídeo Até mais e... Tchau!